Eu quero fazer mais do que eu faço hoje. Eu odeio chegar todos os dias lá na Câmara dos Deputados e olhar para deputados que eu sei que tem ligação com crime organizado. Para deputados que eu sei que chegaram lá comprando votos. Eu quero que daqui a alguns anos, filhos que eu quero ter, venham numa cidade onde dá para sair de casa sem ser assaltado. Venham numa cidade onde dá para ir para um posto de saúde e saber que tem medicamento. Eu estou muito feliz, não só de estar nessa caminhada para nós, mas com todos vocês, porque eu tenho o orgulho desse plano. A concepção desse plano vem com a mão, com a mente brilhante mesmo. Ele está à frente do tempo dele. Então, nós temos aqui um tesouro que não tem. Não é a quantidade, é a qualidade que está expressa aí. O único candidato que eu expropelou, o Amon poderia ter gostado, especialmente fora do Estado, mas ele preferiu trabalhar com as competências locais. Tem que ter que conhecer a realidade, somos nós. Eu vou pegar os 182 professores que eu tenho na Faculdade de Tecnologia e colocar a discussão de vocês com propostas e ações dentro de cada uma dessas propostas identificadas aqui. Então, aqui nós temos propostas para melhorar a vida dos amazoneses, a vida do manauara. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de cada um de vocês. Tchau, tchau.